Olá pessoal, meu muito obrigado aí, você que está chegando agora no nosso canal, não deixe aqui de se inscrever, meu muito obrigado, você participa do nosso canal, as críticas são sempre bem-vindas, são construtivas e uma oportunidade de a gente melhorar, meu muito obrigado hein, estamos juntos aí ó, não se esquece aqui ó, de acompanhar nosso canal, deixar seus comentários, seus likes, seus dislikes, estamos juntos aí. Um abraço hein, porque assim só os arrogantes perdem a oportunidade de evoluir e melhorar e desde o nascimento até o final de nossas vidas é uma oportunidade de evolução e aprender. Valeu aí, estamos juntos hein. Transcrição e Legendas por Quintal 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 A CIDADE NO BRASIL